Fala aí seu zumbi, beleza? Eu sou o André e eu sou o Neto Estamos aqui agora começando o quinto episódio da série Noob World Eu não sei se vocês já repararam, mas a gente deu uma aumentada aqui na nossa plantação Nossa, só que beleza que ficou É isso aí pessoal, eu deixei o André cuidando um pouco da plantação aqui das ovelhas Alimentando as ovelhas, as vacas aqui, os porcos e todos né Mas ó, eu tô meio preocupado aqui, porque eu tava dando uma olhada Tem um porco no meio das ovelhas aqui, o que aconteceu aqui? Ué, mas você tá achando que é que vai sair uma porvelha daí mano? Não rapaz, mas tem que deixar separado, mas vamos lá Ó, o que eu tive de ideia? Hoje nós iremos fazer um episódio pra minerar um pouco mais, né? Conseguir mais recursos aí pra nós, tá? E eu tive a ideia de juntar o útil ao agradável, que seria o que? Mais pra frente nós vamos precisar fazer um quadrado imenso no subsolo Pra poder conseguir construir uma farm de slime E esse episódio vai ser o que? Nós vamos até uma coordenada aqui, é pra construir essa farm de slime E nós vamos descer até o subsolo, lá na camada 0 E vamos cavar da 0 até uma camada 20, por aí Assim lá nós vamos conseguir encontrar diamantes, carvão, ferro, ouro E ainda conseguir deixar toda a estrutura pra nossa farm de slime pronta, André Ué, então bora lá, Netão Bora lá, seguinte, vamos só de ter algumas coisas, ó Eu peguei uma cama pra mim, duas picaretas e uma espada Eu tô com uma cama aqui, quatro picaretas e as minhas espadinhas aqui, cara Perfeito, eu tô preparado então Bora lá Vamos pra lá então? Beleza André, então vamos lá Consegui me encontrar o Chunk onde vai nascer as slimes, tá? Então a partir de agora a gente já demarcou as laterais aqui, como o pessoal pôde ver aí E vamos começar a cavar, tá? Não ficou um espaço tão grande não, talvez a gente aumente isso depois, tá? É, seguinte Nós vamos fazer um corredor daqui até o corredor de lá, tá? O que a gente vai fazer? Vamos contar dois blocos Aliás, como o espaço é pequeno, vamos fazer de um em um Conta um bloco e faz um corredor Ô Netão, enquanto a gente faz os corredores, explica pra mim aí Que que é esse tal de Chunk aí que você tá falando que eu não tô entendendo muito bem, cara Galera, Chunk é um conjunto de blocos que é carregado conforme você vai andando no Minecraft Tanto que na configuração de vídeo, um dos ajustes é quantos Chunks você quer carregar à sua volta, né? Você pode colocar 2, 4, 8, 16, se eu não me engano até 32 Chunks, tá? É, um Chunk, ele é composto por quê? 16 blocos de largura por 16 blocos de comprimento É um quadrado, vamos dizer, né? E ele tem 256 blocos de altura Que seria o zero lá na Bedrock, que é a parte menor do mundo, né? Até o 256, que seria a altura máxima, né? Esse total conta 65.536 blocos, pra vocês terem uma ideia Isso é composto no Chunk Se você apertar o F3, você consegue ver sua localização E também é possível ver qual Chunk você está Ê, Netão, dá uma olhada só no que eu encontrei aqui, cara Eu não sei, tá? Eu sei, meu, tá meio estranho isso aqui, viu? Não sei, não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Nossa, ninguém sabe Opa, ó o que você encontrou aqui Você encontrou esmeralda, cara Nossa, isso aí serve pra quê, cara? Isso é bom, isso é ruim? Esmeralda a gente vai usar pra fazer troca com os viagens, com algumas coisas Vai ser bom sim, cara, é uma coisa muito boa, tá? Opa Beleza, pronto Agora a gente vai começar a cavar aqui Pra gente conseguir saber onde é os finais do Chunk O que a gente vai fazer? Eu vou cavar pro ar aqui Então vamos fazer assim Você vai por lá Em todas as esquinas, você vai cavar pra cima Pra deixar a marcação Depois nós vamos subir lá E começar a fazer igual fizemos embaixo Isso até lá em cima Lá pro andar 20 a gente para, beleza? Beleza André Fala aí Tá me esquecendo de um segredinho meu Desce aqui embaixo Vou te contar um segredo pra facilitar, tá? Beleza Vem aqui nesse espaço maior aqui Vamos fazer uma abertura Beleza Aqui eu dei uma abertura Eu vou fazer o quê? Coloca aí Sua cama E eu vou colocar os baús Sempre que a gente pegar coisa importante Então a gente vai colocar aqui Tá, devolve minha cama aí que eu fiz errado ela aqui Eita, Lelê Coloquei ela aí pra você Valeu Vamos ver se dá pra dormir já Aí a partir de agora Se acontecer alguma coisa A gente cair na lava Morrer ou qualquer coisa do tipo A gente já vai nascer aqui Entendeu? A nossa cama Ele é tipo um server save Você que é mais viciado nos videogames É tipo um checkpoint então Isso, um checkpoint Legal, legal Agora ficou fácil Então você dormindo vai ficar mais fácil E a gente já vai nascer aqui, beleza? Sempre que a gente pegar uma coisa importante Diamante, esmeralda Ou tiver com muito minério de ferro Vamos guardar aqui no baú Beleza? Combinado então, Netão Vambora Então vamos para os trabalhos André, você não vai acreditar O que eu acabei de encontrar, André O que você achou aí, Netão? Eu achei diamante, cara Vem aqui do meu lado para você dar uma olhada Onde você está? Ó, eu estou aqui para o fundo, cara Vai descendo aí perto dessa água aí, ó Ah, já te vi já Aí aqui, ó Vem para cá Vamos ver Deixa eu pegar um pouquinho de ferro Eita, caralho É aquilo ali, ó? É aquilo ali mesmo Ó, deixa eu até iluminar aqui Para ver direito esse negócio Porque não é possível, cara Quem te achou isso? É, ó Tem um segredinho para pegar diamante Muitas vezes tem lava embaixo do diamante Até tinha aqui Eu joguei água para apagar, né? Certo Então assim, a gente vai fazer o que? Vamos quebrar todos os blocos em volta dos diamantes Deixar só eles aí Olha lá, ó Você falou O negócio aconteceu, cara Tomar cuidado, viu? E para pegar esse diamante aí É na picareta normal mesmo? De ferro? Que a gente pode pegar? Tem que ser picareta de ferro para pegar ele, viu? Ah E se ele cair na lava ali, cara? Não vai cair Agora não tem mais lava Ah, bom Vamos quebrar em volta aqui Olhar também, ó Não tem, tá vendo? Só tem a aguinha que eu joguei lá Vou até pegar minha água de volta Beleza Agora a gente pode quebrar esse diamante Até conseguimos um progresso aí, ó É Quantos diamantes você pegou aí, André? Ô, eu não peguei nenhum Acho que você ficou com tudo, cara É, fez com seis diamantes aqui Ó, é um número muito bom Por quê? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer com esses diamantes É uma picareta de diamante Para a gente poder pegar obsidian Que é essas pedras pretas Que toda vez que a água encosta na lava Vira uma pedra de obsidian Aham Com elas, nós vamos conseguir abrir o portal do Nether E vamos poder visitar o mundo do Overworld E conhecer lá Onde tem alguns minérios diferentes Alguns monstros bem diferentes Beleza Ô, Netão Tô aqui pra fazer a nossa picareta aqui de diamante Olha só, cara A gente pode fazer um monte de coisa já de diamante É, agora pode fazer várias coisas Mas o melhor é a picareta por enquanto mesmo, né? Ah, já fiz uma aqui então Beleza Me joga ela aí Que eu vou começar a minerar agora as obsidian Como é um pouquinho perigoso Acho que eu vou te dar esse boi Porque perder a picareta agora não vai ser uma boa não, hein? Ah, já tá difícil de conseguir E a gente vai perder É, ué Pessoal, estávamos minerando até agora E o que rendeu hoje foi isso aqui, ó Dá uma olhadinha É, pessoal Conseguimos minerar bastante coisa Conseguimos quatro diamantes, né? Três deles usamos pra criar uma picareta de diamante E um ficou sobrando aí Pra nós criarmos nossa mesa de encantamento Porém, vamos sair de dois diamantes, né? Vai ficar faltando um por enquanto, tá? Nós vamos agora construir nosso portal do Nether Pra poder minerar um pouquinho lá também Pra também sair um pouquinho da rotina Ô André, vamos aqui fora Vou te mostrar como se cria um portal do Nether Ué, vamos lá então Aliás, primeiro a gente tem que pegar um flint aqui dentro Flint? Isso Ou silex, né? Como diz aqui em português Pega ele aí, ó Junta ele com uma barra de ferro Ô Nato, juntei aqui Deu uma pederneira, é isso mesmo? É, isso mesmo Pega ele aí e vamos sair lá fora Bora lá então Ó, tava pensando A gente podia criar um portal aqui O que você acha? Ah, é um lugar legal, cara Não, beleza Ó, seguinte Como a gente vai fazer, tá? Vou tirar dois blocos aqui Ele tem que ter dois blocos de largura Tá? Certo Aí eu vou dar um espaço E vou começar a fazer agora Três de altura Pra não gastar obsidian Nas quinas eu posso colocar pedra Ou terra Ou qualquer coisa, né? Embaixo eu não usei nada Porque ele Ele já estava enterrado aí, né? Mas aqui em cima eu vou colocar Esses blocos de pedregulho Beleza Beleza André Agora Você vai ser o encarregado De colocar fogo Nesse pé do portal aí Nessa parte preta dele de baixo Pega a pederneira E clica o botão direito ali Qualquer um dos dois blocos aqui? Qualquer um dos dois Olha só Já tá com uma cara de portal O negócio aqui, hein? E agora virou o portal do Nether Ficou bonito o negócio Vamos pra lá? Vamos dar uma olhada lá? Vai Vamos ver o que esse negócio faz Beleza É só parar aqui, ó Esperar um pouquinho Até ela vai tremer tudo Eita Eita Estou meio bêbado, cara Ah Não tá não Não tá não, é normal Ah Mas a sensação é a mesma, hein? A sensação é parecida, hein? Esse cachaceiro aí é foda, viu? Ô, Netão Esse negócio aqui, cara É diferente É uma caverna É um negócio meio dark aqui Meio sei lá, né? É, aqui o negócio é diferente Pra você ter uma ideia Aqui os blocos Se você trazer um balde de água E colocar água A água evapora e seca No mesmo momento É como se fosse um inferno Aqui mesmo, viu? O negócio é quente aqui, então Ah, é calor, viu? Então, André Esse bloco aqui A Nether Rack Pra você ter uma ideia Se você levar um desses blocos Lá pra Pro mundo normal E você colocar um isqueiro E colocar fogo em cima dele, né? Isqueiro não Pederneira Colocar fogo em cima dele O fogo nunca vai se apagar Em qualquer outro bloco Ele iria se apagar E esse não vai de tão quente Que ele é, então? De tão quente que ele é Ixi, o negócio é louco, hein? Ô, Netão Mas e aí, cara? O negócio é bonito O negócio é quente aqui Mas se a gente vai fazer Alguma coisa agora O que vai pegar o negócio aí? Ah, não, não, viu André? Vamos deixar isso Pro próximo episódio Não vamos arriscar aqui hoje, não Tem muita coisa pra cuidar lá ainda Cuidar as vaquinhas Produzir elas ali Dar mais uma minerada aí Em off também Pra o pessoal não ficar vendo Tanta mineração, né? Pra gente conquistar Bastante coisa E no próximo episódio É poder nos aprofundar Aqui no fundo do Nether, viu? Não, beleza, então Já que a gente não vai fazer mais nada Então o que nos resta É... Nós vamos ficando por aqui Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu, galera Fui!